Bom dia, estou aproveitando o ensejo aqui para fazer um vídeo sobre a instalação do alarme Positron Exax 360 no Fit Strada 2019. Para essa instalação, a Positron me mandou um diagrama de instalação que dá 2013 acima, que está até aqui. Vou tentar mostrar para vocês aqui esse informativo. Vocês podem ver que nesse informativo, segue-se aquele modelo que tem sido padrão de 2013 para cá, onde tem a caixa de fuzil, você tem que tirar os conectores da caixa. Porém, quando eu fui mexer, esse carro aqui já saiu diferente, ele saiu naquele sistema antigo, 2008, 2009, 2010. E eu até entrei em contato com a Positron para informar para eles essa diferença. Saiu muito simples, saiu o chicote pré-instalação como era normalmente, mas esse chicote pré-instalação geralmente ficava escondidinho aqui dentro, muito no canto ali. Porém, esse como ele voltou no sistema antigo para ficar fácil para o instalador, eles deixaram ele bem à vista, bem nesse canto aqui. Só de você tirar aqui a tampa da caixa de fuzil, onde antes era a caixa de fuzil, você já vê o chicote pré-instalação bem aqui. Certo? Ficou muito simples. E eu estou isolando aqui, como vocês podem ver, mas eu deixei sem acabar de isolar só para me fazer esse vídeo, para me estar informando. Saiu normal, o primeiro, vermelho com amarelo, vermelho com amarelo é o positivo, direto, 12 volts. Branco com azul e branco com preto, que é o segundo e terceiro fio, são as setas. O quarto fio é o fio preto, negativo, normal. O quinto fio, amarelo com vermelho, pó e chave. E o sexto fio, azul, é o trava. O sétimo, que é esse fio vermelho, vermelho bem claro, com uma pintinha azul vermelho mais escurinha no meio dele aqui. É o destrava e o próximo fio aqui, os dois últimos fios, que são branco com roxo, é o fio de porta. Você pode ligar, no caso, no penúltimo aqui. E veio aqui ao lado, embolado junto, o fio amarelo, que vocês sabem que é o levantamento de vidros. Certo? Então você encontra tudo aqui. Positivo, seta, seta, negativo, pó e chave, trava, destrava, fio de portas e subida de vidro. Certo? Gente, saiu muito fácil, muito fácil mesmo. Beleza? Então se você tem aí um alarme para instalar, na estrada 2019, tá aí. Ok? Ok?